O primeiro desafio foi-me dado pelo meu ex-aluno, mas agora vice-presidente da Câmara, doutor Luís Diamantino, que me convidou para ir tomar um café ao Torreão. Eu estranhei o convite, mas claro que fiquei logo desconfiada. Quando chegamos ao café, ele disse-me, eu vou fazer-lhe um pedido, mas não admito um não. E eu disse, bem, eu vou ver se realmente posso aceitar isso ou não, mas se tiver que dizer não, olha o que eu digo. E então disse-me, olha, é o seguinte, morreu o Monsenhor Amorim, o boletim está sem diretor e a senhora doutora é que tem que assumir a direção do povo de Varzim. E eu disse ao Diamantino, olha, eu acho que para substituir o Monsenhor Amorim, que realmente é uma pessoa que todos nós admirávamos como um grande investigador, como historiador local, eu não me sinto capaz de desempenhar esse cargo. Olha, eu sou, penso eu que sou ser professora. Agora, mais nada, não quero ser mais nada. Não, tenha paciência. Mas eu disse, eu até lhe posso indicar pessoas para assumirem esse cargo. Olha, o professor doutor João Marques, acho que estava muito bem, e esse fica para outras coisas, foi a resposta do Diamantino. E para a direcção do boletim, já sabe quem é, e eu não aceito um não. Bom, eu perante tanta insistência, acabei por dizer sim. E realmente, desde 2007, tenho trabalhado, e devo dizer que com amor, com muito amor, com muita paixão, por servir a nossa terra. E este foi o primeiro desafio, não é? Estamos a entregar, a lançar um boletim. Eu, quando chego a casa, já estou a pensar, e neste caso, já temos até pensado anteriormente, a quem bater à porta, porque temos que dar tempo a que eles façam investigações. E, por exemplo, o Luís Filipe Calafate contacta o Tome, o Tome, em Lisboa, e é um bom colaborador mesmo. E, neste momento, os temas são todos entregues, e já estamos quase a chegar ao limite da entrega dos trabalhos. Nós estabelecemos fins de maio ou fins de junho, conforme, e de maneira que vamos estar já a receber, ainda não recebemos nenhum. Mas, eles já nos contactaram a dizer, dentro de 15 dias, eu vou entregar o meu trabalho. No fim do mês de junho, eu entrego o meu trabalho. Está assegurado, está assegurada a edição do próximo boletim. Não é um volume temático. Quando se faz um volume temático, tem que haver uma razão muito forte para isso. Este foi quase temático, porque a maior parte é sobre a Póvoa e seu conceito. Tivemos, tínhamos já em mão alguns artigos que tinham ficado por publicar do boletim anterior e, portanto, completamos o número com esses artigos. A vária deste último número é uma vária lutuosa, porque tivemos o falecimento do presidente do MAPAD, o Aparício Quintas, e a esposa. A esposa já tinha falecido no ano anterior, mas quando recebemos a participação o boletim já estava fechado e, por isso, teve que ficar para este ano. E o falecimento do arquiteto Campos Matos, um grande colaborador, queirozianista. Ele, pelos muitos trabalhos, temos publicados em vários boletins trabalhos dele. Faz-nos falta o arquiteto. Agora, talvez o vá substituir, o Silvio Lago, que era amigo, muito amigo do Campos Matos, e o filho do Campos Matos, o professor Sérgio, que é professor da Universidade de Lisboa, da Universidade Nova de Lisboa, o professor Sérgio telefonou-me a perguntar se seria possível ele vir cá fazer uma conferência sobre o pai, sobre o arquiteto Campos Matos. Claro que aceitámos, imediatamente. Ele veio já fazer essa conferência. E depois disso, acaba de vir aqui à Póvoa, houve um ciclo de conferências. Estas conferências dele irão para este próximo boletim. Será um bom colaborador. Lam oh, com queiroz Cartagem, pouca pega umas colescado ex-fígado agora. Até a próxima. Vamos lá. Estamos, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos Obrigado.